Fala galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no canal do Fusca Dobini. Hoje é um dia muito especial porque eu vou estar gravando meu primeiro vídeo depois de ter atingido os mil inscritos. Ontem à noite eu atingi com a ajuda de você que está junto comigo aí meu inscrito. Olha, eu fiquei muito feliz. Então agradeço a cada um de vocês. Tenho que falar obrigado mil vezes para cada um de vocês. Que legal! Tamo junto. Espero que vocês estejam gostando da matéria, das matérias e vou falar um assunto hoje que foi uma escrita minha que sugeriu. Eu já vou falar sobre sugestões, sobre o assunto que é hoje logo depois da vinheta! Então para você que é meu inscrito e minha escrita, muito obrigado! Tem vários grupos do Face, do WhatsApp que eu estou compartilhando. Ontem eu compartilhei em alguns grupos. O pessoal me ajudou a se inscrever. Chegamos a mil, foi muito legal! E se você caiu de paraquedas aqui e está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Hoje vamos fazer um vídeo by inscritos. O vídeo de hoje foi sugerido pela Jandira, que é minha inscrita. Falou que é minha inscrita há muito tempo, desde que eu tinha pouquíssimos seguidores. E o vídeo by inscritos vai ao ar todas as... não tem dia da semana, né? Vai ao ar todas as vezes que sugerirem os vídeos. Nossa André, mas achei que você ia falar que o vídeo do by inscritos vai ao ar todas as segundas-feiras. Achei que você ia falar um dia da semana. Não! Vai ao ar toda vez que um inscrito ou uma escrita sugerir um conteúdo. Toda vez, toda vez. Galera, o assunto que a Jandira sugeriu foi o seguinte. Ela falou que o parasol do Fusca dela fica caindo. E eu falei assim, isso foi ontem, né? Eu falei assim, eu vou gravar amanhã já. Eu vou gravar, já tinha assunto na minha cabeça e aconteceu comigo isso também. O meu parasol também caía. E eu fiz uma... eu achei uma solução bem simples de arrumar isso daí. As soluções que eu achei, que eu às vezes criei pro meu Fusca, é... eu dou as ideias, né? Ah, o meu parasol eu fixei de uma maneira diferente ali. É... se você achar pertinente fazer isso, faça. Ou faz alguma coisa parecida com isso, né? Eu tô dando ideias do meu dia a dia, todo dia de Fusca, o que eu achei que resolve o problema. Se você gostar, vai lá e faz igual. O... vocês sabem pra que que serve o parasol, né? Então você tá dirigindo, quando o sol está assim, é... no começo da manhã ou no final da tarde, o sol fica quase na linha do horizonte. Então ele pega no olho do... do piloto e ofusca, né? Faz com que prejudique a visão. E o parasol tem essa função de você tampar o sol que vem pra você conseguir olhar por baixo e... e não vir a luz. É... isso é muito usado. Era... muito usado. É... eu falo por mim. Às vezes eu não uso muito o parasol. Porque eu sempre estou com o óculos. O óculos de som. Então vamos... vamos agradecer também aos meus patrocinadores. Óticas, raio de luz. A luz que ilumina a sua visão. E vocês viram o corte da minha barba? É... esse corte aqui é da Amanda Bini Barber. Barba, cabelo e bigode aqui em São José dos Pinhais. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição da Óticas. Raio de luz. Hoje eu vou gravar aqui sem óculos que eu quero... olhar olho no olho aqui. Então, eu gosto bastante de usar óculos de sol. É... e... eu sou alto. Pra mim, eu uso muito pouco o parasol. Vamos mudar aqui a visão que eu tenho aqui do Fusca e já vou falar o que que eu fiz aqui. Então, galera, estamos aqui olhando essa... essa vista que o piloto do Fusca tem. Ao fundo, a Avenida das Torres. E... vocês podem perceber que o... o parabriso do Fusca, ele é pequeno, né? Olha, ó... o campo de visão, ele é limitado comparado aos carros modernos de hoje em dia, né? É... uma coisa que eu fiz, ó... você ainda não consegue ver o parasol. O que que você consegue ver? Você consegue ver essa pequena faixa que foi colocada um Isofilme G5 aqui, ó. Então, eu acho isso daqui muito bacana. Essa... essa pestaninha degradê que tinha antigamente... Eu coloquei no... no meu carro. Então, quando tem o... o sol na linha do horizonte, no... atrapalhando, eu olho, né? Essa pestana me ajuda muito. Esse degradê aqui, essa faixa de Isofilme. Me ajuda muito. E... tá aqui, ó. Ó... aqui o Fuscão tem o... o regtop, né? Então, aqui, ó... Ó... está aqui o parasol. Olha só. Ó... ele ficou bem firme. Ó... ele vai um pouquinho mais abaixo do que o... o Isofilme, que tá vendo, ó... Talvez... dois dedos. Então, pode ser... mas eu não uso muito. Mas pode ser que, ó... ficou bem fixo. Esse daqui, ó... ó... também, ó... fazendo força aqui, ó... ficou bem fixo. Bem fixo, bem fixo. Esse degradê no... no para-brisa... eu lembro uma história... acho que eu já contei aqui... O meu pai... né? Lá na década de 90 era moda isso daqui... e... o pai colocou... o Fuscão do pai não tinha Isofilme. Ele tinha apenas essa pestaninha de degradê-lo. É... ele colocou espelhada. E daí, um dia, viajando pra praia, o guarda parou, invocou, né? Era proibido, né? Falou, ó... é... é proibido, tá? O senhor não vai poder seguir viagem se o senhor não tirar. Aí, ele não deu multa. O pai foi lá e tirou. Eu lembro até hoje que ele foi e ele... pá, arrancou, tá? E foi embora e seguiu viagem. Então, é... esse foi uma solução que eu achei bacana. Eu já falei que... Às vezes eu trago aquilo que eu vivenciei na década de 90. Então, essa pestaninha aqui, isso aqui eu acho fantástico. Já tive... quando o Fuscão não tinha Isofilme tão escuro assim, ele tinha uma... Coloquei um verdinho claro. São coisas que você pode... é baratinho isso daqui. Você vai na loja Isofilme e custa... bem barato. E eu acho bacana. Traz a nostalgia pra você. Mas, voltando ao assunto do... Do para-sol, né, André? Eu... Tentei apertar. Ele tem uma porca ali. Um parafusinho de fenda que não prende. Eu não sei quais os modelos dos anos 60 e assim. Porque ele é cilíndrico, né? O ferro ali. Vou mostrar pra você. Esse retrovisor, eu comprei ele. Ele é... Estilo mais antigo. Estilo da década de 60. Ele é cromado. Só que a furação não deu certo. Tive que colocar um... Trazer um furo a mais. E colocar rebite. Aí ficou bem fixo. Tá bem certinho. Ele tinha um de plástico grande. Eu não gostava. Seguinte. Aqui, ó. Tem um parafuso. Você pega uma chave de fenda. Aqui, ó. Ó. Eu já apertei no máximo. Ele tá no máximo apertado. Ó. Vendo aqui, ó. Aqui ele ainda tem uma falguinha. Mas, ó. Aqui já prendeu bem legal. Daí aqui tá duro, ó. Aí, ó. Então ele abaixa. E esse aqui ficou bem duro. Mas o que você fez, André? Vou mostrar aqui. Vamos ver se eu baixo aqui, ó. É... Olha aqui, ó. Eu soltei esse parafuso. Vamos soltar e ver se vai dar certo. Ó. Você vai ter que tirar. Você vai soltar o parafuso, ó. Ó. Soltou e já ficou mole. Então, o meu fusca era assim, ó. O que eu fiz? Eu tirei isso daqui. Ele tem um pedacinho assim de ferro. Aqui, assim. Você vai tirar isso daqui, ó. André, mas o meu não sai. Pra sair tem um segredinho. Você tem que jogar ele inteiro pra baixo. Ele tem uma travinha lá. E vai sair pra cá, assim, ó. Se eu forçar agora, ele vai sair, tá bom? Então ele só vai sair baixo. Eu tirei. Ficou isso daqui, ó. Eu coloquei super cola. Super cola. Coloquei uma colinha aqui. Coloquei um paninho embaixo, né? Pra não pingar. Pra não pingar. Um pouquinho de cola. Vim. Coloquei. Coloquei na posição que eu queria. Agora vai até abaixar aqui. Que ele fica bem solto, né? Vamos tentar prender aqui. Apenas com uma mão. É, galera. Tô sozinho aqui. Tô sem. Estou sem cameraman. Aí, ó. E ficou assim. Depois que ele cola, você dá uma mexidinha e já descola. Ó. Ficou firme de novo, ó. Perfeito. Pra mim ficou perfeito. Pra mim ficou muito bom. Então aqui, ó. O defletor do regue top. E é isto aí, galera. Usei uma técnica bem simples, né? Eu colei ali. Mas depois que você cola, eu dei uma jogadinha e ele ficou mais firme com a cola. Porque eu não uso muito também. Mas essa foi a solução. Eu até tinha pensado em passar, colocar um parafuso maior. É, colocar na velha da rosca ali. Mas foi, a cola foi na primeira. A cola foi na primeira, resolveu e ficou bacana. É um, alguns detalhes que quem usa fusca todo dia. O meu fusca, ele vibra, né? Ele dá aquela balançadinha. Ia caindo, aquilo me incomodava, resolveu. Não caiu mais. Tudo certinho. Então, Jandira, valeu pela sugestão. Espero que você tenha gostado, que tenha atendido a resolução do seu problema. Tamo junto. Pra você que tá aí comigo, tem um assunto pra sugerir, sugere. Comenta. Tem o meu Instagram. Na descrição e na capa, Instagram, não tá o nome do Fusca, do Bini. Tá como André Bini. Só que tem duas vezes o Bini, porque já tem outro André Bini. Então tá André, Bini, Bini. Sugere lá, me manda um direct. Se eu já tiver um vídeo pronto, eu te mando. Tá bom, galera? Tamo junto. Vamos trabalhar. Tô muito feliz pelos mil inscritos. E vamos lá, galera. Tem muita coisa bacana aí pra trazer, pra gravar. Eu tô realizando um sonho. Tô super feliz. E você tá junto comigo nessa. Beleza, galera? Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.